Não temos sido consistentes nas vitórias, disse o capitão Easton, mas temos que folgar nas partidas que ganhamos e repetir o que funcionou. Sim, Southford City está em fase morna no rumo à elite. Estamos na 15ª rodada do campeonato, ainda em 4º lugar, com 25 pontos, 16 gols marcados, 13 sofridos. Olha essa distância, meus amigos, 9 pontos atrás do líder Mansfield Town. Estamos a um ponto só da vice-liderança, que é o Crawley, mas há 9 já do líder. O Mansfield está disparadíssimo em busca de ser campeão e subir para a 3ª divisão. Neste episódio vão ter duas partidas também, uma agora contra o Scantorpe pelo campeonato, e depois a partida replay contra o Tramir Hovers na Copa da Inglaterra. Eu empatei contra ele, está aqui em cima um empate em 1x1 na primeira fase da Copa da Inglaterra e forçou um replay. Na Copa Papa Jones, eu perdi para o Sheffield Wednesday por 1x0 e já estou fora na fase de grupos. Dois jogos, duas derrotas, nenhum gol marcado, estou fora. Eu fiz algumas alterações ao longo dessas partidas, dessas rodadas que eu fiz em off. O Watson está expulso, cara. Ele foi expulso na partida da Papa Jones. Nossa, olha só. Todos os meus não relacionados, nenhum está na equipe. Machucado, 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 machucado. O cartão vermelho está jogando pela sua seleção e pela sua seleção. Eu só tenho reservas aqui. Eu não tenho mais elenco, vou ter que puxar da base. Falando nisso, eu vou mostrar a categoria de base para vocês hoje nesse episódio também. Tanto que esse Fraser, esse cara que está aqui, o ponto direito, eu subi da base recentemente. Depois eu mostro ele para vocês. Esse é o Thomas Fraser. Bora então para a partida. É contra o Scantorpe United na casa deles. Vamos lá. Scantorpe, mais um time que joga com 5 lá na zaga. Opa, bom toque no meio. Tem um cara se livrando por ali. Tem que tomar cuidado com esse passo em profundidade. Recua para o goleiro. Chutão para longe. Está aí a tabela do campeonato lá em cima. Deixa eu só me concentrar aqui. E chutão para longe de novo. Ruffing the ball. Quem viu o vídeo aí das gírias futebolísticas? O Hunter está correndo pela ponta aqui também. Bom passe, cara. Não é o Hunter, é o Burges. O Hunter está machucado. Vou tentar o cruzamento rasteiro no meio. É um sitter. Não se perde um gol desses. O Smith não perde com certeza. 1 a 0. Esse gol foi um sitter. Seria o Smith um poacher? Está ali na pequena área, só colocando a bola para o fundo do gol. Vou plugar o vídeo aqui em cima. Vou deixar o card aqui para vocês olharem. O outro atacante. É o Fraser, o moleque da base. Coloquei a camisa 22 nele e troquei a chuteira. Está livre, Fraser? Está livre. Vou tentar o chute de longe. Chute de perna esquerda para fora. Quero saber se ele é bom de chute de longe. Ou a troca de passes. De pé em pé está chegando. Minha marcação já está em cima. Tocou para trás. Millen. Olha a entrada aí. Toque no meio. Torren se defendeu. Um chute bonito. Olha aí o nosso goleirão espalmando. Baita. Se roubar a bola aqui, cara, é contra-ataque. Mas não roubei. É deles. Tentou a levantada. Sobrou com eles de novo. Na entrada da área. Bom toque. Olha aí. Fácil, fácil. Gol. Do Scantorpe. O empate. Aqueles típicos passes na entrada da área. Eu não soube marcar. Olha aí. O toquezinho estava livre, né? No meio dos zagueiros. Estava bem espaçado. Ele deu o chute firme de perna direita. Um a um. Escapando da marcação. Velocidade. Fraser pede na ponta. Eu acho que ele está impedido. Passei para o Burgess. Vamos tentar o levantamento. Nossa, inverti a jogada. Mata no peito. Bonito. Tentei o chute colocado. Travado. Vai para o escanteio. Vai para o escanteio. Não acredito. Seu burro. Seu burro. Vai, Burgess. Seu Smith em velocidade. Bom toque em profundidade para ele. Corre, Grandalhão. Corre, Grandalhão. Vou tentar o toque lá no meio. Livre. É o Fraser. O menino da base chutou em cima do zagueiro, cara. O gol aberto. Intervalo. Um Scantorpe. Um Salford City. Tivemos boas chances, cara. O jogo. A gente pode tomar os três pontos aqui. E eu vou trocar. Não. Deixa esses dois aqui nessa forma. Entra o Nimai no lugar do Marcalini. Que eu preciso descansar ele para a partida da Copa. E vamos lá buscar os três pontos na segunda etapa. Vai, time. Se abre um pouco mais, time. Se arma. Ah, consegui o toque aí. Agora sim. Que nada. Bateu em mim. Sobrou com eles. Olha lá o chute. Meu Deus. Quase o segundo gol. Quase a virada. Com o Henderson. Fraser pediu de novo lá na frente. Vamos passar para o moleque. Tem um Smith lá. O Henderson também está indo para a área. Escapou do carrinho. Fiz besteira. Não era para ter ido tão longe assim na linha de fundo. A sobra ainda com a gente. Olha isso, cara. Sai da frente, cara. 63 no relógio. Tomando pressão do escanto. Olha o passe na frente. Boa, goleirão. Não foi pênalti, né? Não. Quase, cara. Eu dei uma empurrada nele no finalzinho, depois do chute. Olha como o goleiro se estica. Sensacional. Eu não tenho meio de campo, cara. Agora que eu estou na 4-4-2, eu sinto falta de um meia. Para tentar organizar a jogada e voltar aqui para conseguir. Olha só. Olha essas ligações diretas, pô. Não tem ninguém pelo meio. Tem que correr por aqui. Nossa, não era para ele o passe. Não era para ele. O juizão vai esperar mais esse ataque. Se sair um gol agora, meus amigos. Olha aí. Afasta, afasta. 4 minutos. Afastou. Apita o árbitro. 1x1. E o meu jogador machucado lá atrás. Sensacional. Cara, eu estou jogando assim todas as partidas. Nesse sufoco. Sem posse de bola. Sem trocar passes. Sem alguém se apresentando para criar uma jogada. Meio campo não existe. Eu não sei o que fazer, cara. Eu não sei o que mexer. Em que tática usar para conseguir suprir as posições que eu preciso. O nosso zagueiro teve uma pancada no ombro. 5 dias de fora. Então, ele vai perder a partida da Copa. O Watson já cumpriu a suspensão. Então, tem o meio campista central de novo. Antes da gente fazer o replay da Copa da Inglaterra. Deixa eu mostrar para vocês a categoria de base. Eu já mostrei ali o Fraser para vocês na partida. Ele já subiu aí da nossa categoria. Nós temos mais dois jogadores aqui. Zou Abri. Ele veio como atacante. E eu já treinei ele para ser meia atacante. Eu acho que ele vai ser bem ligeirinho. 4 estrelas de fintas. 4 estrelas de perna ruim. Potencial de 80 a 90. Também temos um ponta esquerda chamado Nicolas. O que é bom. Porque o Fraser é ponta direita. Então, quem sabe eu possa mudar a tática para 4-3-3. E usar dois pontas, né? Ainda mais vindo da base. Se eu puder evoluir bem esses jogadores. Ele é inglês. Está com 15 anos. Os dois ainda não podem subir. Porque são jovens demais. Ele tem 4 estrelas de perna ruim. E 2 de fintas. E está já seguindo a sua evolução. O seu treinamento. São dois jogadores que eu espero sim trazer para o time principal. Eu também tenho um olheiro que é de uma estrela. Claro, estou na quarta divisão. Então, tem que ser o pior possível. Que está pesquisando jogadores na Inglaterra. Já vamos aproveitar e falar também sobre a questão de central de transferências. Eu estou procurando um lateral esquerdo. E um zagueiro para reforçar o time. Eu aproveitei aí algumas dicas de vocês. Vocês falaram para eu olhar. Principalmente jogadores do Manchester United. Já que o Salford tem essa ligação. Por conta dos donos do time. Pô, Scoles, Nick Butch, Beckham. E a galera toda. E aí, quem sabe, os jogadores da base do United. Dos jovens do United. Podem vir por empréstimo para o Salford. Eu achei uma ideia legal. Então, eu olhei dois jogadores aqui do Manchester. Um deles é o Short Tire. Meio campista direito. E o outro é o Mabry. Que é um meia atacante. Eu não sei se eles viriam por empréstimo. Lembrando que a opção de transferências. Para mim, está como inflexível. Isso pode dificultar. Mas não custa tentar. Das minhas pesquisas próprias. Eu encontrei o Guinness Walker. O lateral esquerdo. Eu já mandei o Olheiro pesquisar sobre ele. E também o John. Que é do Bolton. Ele tem 26 anos. Ele tem 1,78m. É um pouquinho mais alto. Eu quero um jogador assim. Para a lateral esquerda. Só que é propício a lesões. O que, né. Já não bastasse o resto do elenco. Já não bastasse os sliders. Tem isso aqui também. Como característica. Para a zaga. Eu estou procurando um zagueiro alto. Por isso que eu listei esses três aqui. Tafasoli. 1,96m. Sykes. 1,96m também. 22 anos apenas. É mais jovem. E o Moore. Que tem 1,97m. E 92kg. Então ele é mais fortinho também. Mas de novo. Não sei se eles vão vir para o time. Até por conta da questão de transferências. Ser inflexível. Mas eu vou tentar. Então vamos lá. É o replay contra o Chumier Hovers. Bora. Essa é a minha esperança de gol. Macalene. Cara, quais são as chances de ter que enfrentar de novo o Chumier Hovers? Eu fiz um episódio só até agora. Esse é o segundo. E de novo. O jogo é contra eles. Que coisa, pô. Maynard está aí. Ele é que vai dar o pontapé inicial. É. Ele mesmo. O atacante principal do Chumier. Começou. Tentar achar um espaço aqui. Macalene está lá na frente, cara. Eu preciso mexer na instrução do jogador. Para que eles possam se aproximar. Não tem ninguém se aproximando. Macalene. Tentei o corte. Vou entrar na área. O que eu fiz? O que eu passei para o Bandeirinha? Toque no meio. Olha o toque em profundidade, cara. Chegou bem. Bricou. Cruzamento. Tira daí. Olha essa liberdade, cara. Vem, volante. Desce meio campo. Ninguém descendo para marcar, cara. Só a zaga ali na frente. Caramba. Burges. Esse é o Watson. Está livre o Macalene. Brecou. Saiu da marcação. Chute colocado de longe. Goleirão defendeu. Aí um chute a gol. Fim do primeiro tempo. Zero a zero no placar. Mais um jogo trancado, cara. Eu estou com dificuldade tática, pô. Vamos lá. Temos 45 minutos. Eu não quero seguir aqui para os pênaltis, cara. Corre, Elliot. Pedalou. Vou tentar o Macalene. Passou ainda. Deu certo. Vai animar, vai animar, vai animar. Ah, cara. O pezão. Vamos que a pressão é nossa. Macalene corre pela ponta. Eu vou devolver para o Camisa 9. O Watson está chegando. Passa e foi para ele. Tentou o chute rasteiro. Goleirão. Vamos abrir o jogo. Watson. Macalene. Corre time. Corre time. Isto, Macalene. Escapou da falta. Tem dois em cima dele. Tem o Watson pelo meio. Escaparam dali. Está livre o Macalene no chute. Macalene salvado. Ninguém marcou. Ele foi correndo. Correndo, correndo. Escapou da falta. Entrou em profundidade. Chute cruzado. Goleirão não pegou. Eu pensei em passar para o meio. A marcação chegou em cima. Consegui chutar antes. Macalene. O salvador da pátria por enquanto. Chute firme. 1 a 0. Ei, Macalene. Corre, Macalene. Corre, Macalene. É para você de novo. Temos o menino mais no meio. A bola passou por todo mundo. Consegui roubar. Olhe o Watson para fora. Estamos nos acréscimos. Se eu pressionar, eu mantenho eles aqui atrás. 2. Já pode apitar, juiz. Acabou. Passei de fase. Passei para a segunda fase da Copa da Inglaterra. Estou vivo numa Copa. Milagre. Que fase, hein? Comemorar a vitória no replay da Copa da Inglaterra na primeira fase. Nós vamos jogar contra o Port Vale na segunda fase da Copa da Inglaterra. Então ainda temos chance de passar para a terceira fase. Mas vamos com calma. Passo de cada vez. Muito bem. E eu estou com um desafio aqui na tática, cara. Não estou gostando da 4-4-2. Eu quero mostrar para vocês as instruções. Mas eu acho que vou ter que mexer na tática inteira. Troquei para 4-3-3 conservador. Lund como volante. Watson a meio campista central. E o Macalene um pouquinho mais na frente no meio campo como meia. Para tentar fazer a conexão lá com o Elliot, que é o atacante. O Azante é ponta direita. Burgess é reserva. Mas por enquanto está na ponta esquerda. Depois vai ser o Hunter lá em cima. Vamos ver se isso funciona. Se eu gostar de jogar com essa tática, eu treino esses caras para serem pontas. Antes eu já vou mudar as instruções aqui. Elliot fica sempre no meio. Azante fica nas laterais. Corta para dentro. Livre. Fica nas laterais para eu ter mais oportunidade de ataque. Assim como o Burgess fica nas laterais. O Macalene fica no ataque. Porque eu quero ele para puxar contra ataques. Fica na entrada da área quando tem cruzamento. Deixa o Macalene livre. Porque eu gosto dele mais solto pelo campo. O Lund, ele é volante. Então ele entra no meio da zaga quando o time vai atacar. Então ele ajuda um pouco na marcação. E o Watson, aqui ele cobre o centro também. E mantém a posição. Nada de ir para os lados, Lund. O Watson também, ele mantém a posição e cobre o centro. E o Watson tem um ataque, um apoio ofensivo equilibrado. De vez em quando ele vai para o ataque. Depende da situação. Eu só não me enchi ainda nesse esquema aqui. Amplitude, profundidade. Por enquanto eu vou deixar padrão. O padrão da tática. Depois eu vou alterando. Se alterar tudo de uma vez só, eu vou ficar meio perdido. Então deixa assim, por enquanto. Na verdade, até gostaria de pedir para vocês deixarem aqui nos comentários. Algumas instruções aqui na parte de tática. De amplitude, ofensivo, defensivo. Como é que ficaria? Como é que se encaixaria nesse 4-3-3? Para fechar o episódio, vamos dar uma olhada na tabela de classificação. Estamos em quarto lugar. Agora três pontos, cara. Onze pontos atrás do líder Mansfield. Caramba! A distância! Nosso próximo jogo é contra o Harrogate. Eles estão em décimo terceiro lugar. Mas tudo isso nós saberemos só no próximo episódio. Vamos deixar em suspense aí o que vai acontecer com o Salford City. Muito obrigado por ter assistido. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!